Olá rapaziada tudo bem com vocês começando aqui mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é uma dica aí para o pessoal do console da pessoal assim pessoal do console aí que tá que tá tendo problema não sei se é todo mundo tá mas pode ser que seja alguma plataforma específica tipo Xbox ou Playstation não se faz se você tiver tendo problemas para baixar o mapa é mais exclusivamente para mapa tá eu dando essa dica aqui porque eu já falei isso no canal e não resolvi o problema de muita gente então não custa nada fazer um vídeo explicando isso tentando ajudar o pessoal tá porque pessoal é normalmente quando você vai baixar alguma coisa no no mod hub pelos outros consoles principalmente mapas a no caso aqui do chapadrão seja lá qual for o mapa que saiu aí do Mato Grosso do 08 aí e vocês vão tentar baixar ou algo do tipo e dá um erro não ele vai lá 99 100% e volta para o zero significa o que pessoal eu tô aqui dentro do site da gente para mostrar para vocês o que que tá acontecendo tá a todo mapa que tiver mod dependente que requer algum mod externo ele vai mais dar esse problema no console tá e a gente tá tentando fazer essa questão do Matel Piba de não ter dependente é meio complicado porque tem muita coisa que a gente quer usar e o e a gente tem que colocar como dependente a mais enfim a gente vai tentar verificar isso aí para não para não precisar usar. Enfim, minha dica é vocês pegarem, entra no site pelo seu celular mesmo, procura o mapa que você quer jogar, entra pelo celular ou pelo notebook que você usa para estudar ou algo do tipo, e vem bem aqui, mods requeridos, no caso eu vou traduzir aqui para saber certinho, mods necessários, tá? Então assim, você vai procurar pelo pacote de silo, no caso eu vou deixar em inglês, você deixa em inglês mesmo para você ter um nome certinho, que é Pequês de Mega Silo, Falcon e Rigatão Pivô e o Jacto K3500, no caso do Chapadão, tá? Você vai baixar primeiro os mods que estão como dependente dentro do mapa, tá? Você vai baixando primeiramente os mods, depois você vai lá e coloca para baixar o mapa, tá bom? Você colocando para baixar o mapa, ó, vai ficar preta a tela aí, só por uns minutinhos até entrar no jogo, você vai conseguir baixar o mapa normalmente, tá? É igual eu falei para vocês, primeiro vocês vão baixar os dependentes, tá? Mas como é que eu sei, Juliano? Quais são os dependentes do mapa? Foi igual eu mostrei para vocês aqui, vocês veem aqui no site, vai ficar um pouquinho escura a tela aí, mas já volta aí para vocês. os modos, o que que acontece? Vocês vão pegar e simplesmente vão colocar, tá? É... Pesquisar no site da Giants, mapa, seja lá o que for, tá bom? Aí você vai em mods necessários, no caso, nessa região aqui, ele fica sempre abaixo da publicação de escrita, acima das fotos aqui, tá? Aí você vai vir aqui e vai procurar por esse nome, por esse nome, por esse nome, tem duas opções. Então, no caso do PC, não dá esse problema, porque o PC ele já baixa automaticamente, mas se você tiver um problema no PC, é só você vir aqui e clicar em cima desse textinho verde aqui, que ele vai baixar o mod manualmente, todos os mods que é sendo utilizado dentro do mapa, tá? Então, muita gente está tendo esse problema, a gente vai gravar um vídeo para que nos próximos mapas que forem saindo, que tenha mod independente, e vai ser quase todos, no caso até o Terras do Sul do... do... do ML ali, do Christian, também vai ter isso, então, pode ser que alguém tenha problema, esse mapa do Mato Grosso também, que saiu ontem, acho que foi, do 08 a isso, pode ser que tenha algum tipo de problema, ou os mapas futuros que foram lançar e ter esse sistema. Então, espero que tenha ajudado vocês aí, tá? É um vídeo rápido, 5 minutinhos aí de vídeo, acho que não tem necessidade mais do que isso, até porque, para não ficar tão extenso para vocês aí. Só quero deixar um aviso aqui, tá? Que no sábado aí a gente lança o vídeo aí do Mato Piba que vai para o Mod Hub, a gente vai lançar o vídeo para vocês verem como é que ficou, como é que está a situação, enfim, tá? A gente vai lançar um vídeo para vocês mostrando o mapa aí, esse mapa a gente vai mostrar ele inteiro, deve dar uns 25, 30 minutos, como é o mapa 2x, é menor que o 4x, não precisa dividir o vídeo. Então, vai dar uns 30 minutos mais ou menos, eu conto com o apoio de vocês aí no canal, tá? Então, assim, no domingo, provavelmente eu devo estar mexendo na atualização do 4x, nas correções que o pessoal passou ali e tal, tá bom? Mais detalhes, pessoal do PC que estava tendo problema com fertilização, não ative a Premium Edition, tá? A Premium Edition, ela estava modificando todo o sistema de solo do mapa. Por que que muda? Porque não aceita mais culturas. Eu vou ver se eu vou conseguir adicionar, eu já consegui, só que eu perdi toda a ambientação do mapa. Não sei se eu refaço ou pulo isso e deixo assim funcionar a Premium mesmo, tá? Porque perde muita coisa, uns ajustes muito bestas, tá bom? Enfim, assim que estiver ok, a gente vai mostrar para vocês. Sobre os outros mapas, tipo Brasil Sul, o pessoal fez uma votação ali no canal de membros, para quem não é membro do canal e se torne membro, foi feita a votação e o próximo mapa sair ali nos membros e para toda a comunidade vai ser o Nova Mutum, no caso Fazenda Agro Verde Nova Mutum, tá bom? Para quem conhece o mapa, é um mapa muito bonito, pelo menos eu gosto, é um mapa chapado também, entendeu? Mas é só para PC, por não ser um mapa 4x, a gente vai estar fazendo um trabalho legal nele, tá? Vai sair um mapa totalmente atualizado para o Farm Simulator 22, tá? E consecutivamente pode ser que ele venha para o 25 aí logo de início. A gente deixou ele de fora do 19, tá? Eu não sei se do 17, mas não. Do 19 a gente deixou de fora e no 22 a gente vai lançar agora bem no finalzinho já do Farm Simulator 22. Mas como eu disse, nem todo mundo vai ficar... Como é que eu posso falar? Vai ficar aí, certo? Vai para o Farm Simulator 25 de cara. Muita gente fica no 22 por um bom tempo. E assim, 22, 19, até hoje tem gente no Farm Simulator 19, 17, 13, 15, 11... 11 eu não sei, mas o 13 eu sei que eu vejo print de vez em quando. Beleza? Mas é isso, turma. Meu muito obrigado a todos vocês. Fiquem todos com Deus e meu muito obrigado. E quem quiser fazer uma doação, tem um QR Code aparecendo na tela, faça uma do seu doação. Beleza? Ou link na descrição. Grande abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.